Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui para responder a tag da Pipoca 23, que é sobre os meus seis esmaltes preferidos. Eu sei que eu tô meio atrasadinha, mas eu quis fazer mesmo assim. Bom, na verdade eu escolhi sete, tá? E acho que não tem problema. Bom, vamos lá. Vou começar com esse aqui da Risqué, é o Scarlet. Ele é um vermelho bem bonito. Eu adoro esmalte escuro. Eu acho que a mulher fica mais bonita a mão da mulher com esmalte escuro. Mas aqui tem um clareno. Ó. Que bonito ele é. Ele com o esmalte chama da Colorama, nossa, fica lindo. Lindo mesmo. Continuando. Esse aqui, que é uma mistura do champanhe com o brilho da noite, ambos da Colorama, que eu fiz. Na verdade eu copiei da Mayara do Flickr. E ficou esse tom aqui de cinza. Ele ficou muito bonito. Eu vi na mão dela, falei, nossa, que lindo, quis saber como ela fez. Aí ela me disse que foi uma mistura. Eu fiz a primeira vez, o vidrinho estourou, não sei porquê. Eu fiquei com a maior cara de tacho olhando pra minha mãe, porque minha mãe tava perto. Aí eu fui com meu pai na perfumaria e comprei outro, né, pra fazer. E deu certo. Mas fiquei morrindo de medo de estourar de novo. E deu isso aqui. Eu adorei, adorei mesmo. Aquele, olha que bonito. Ah, eu amei, gente. Amei. Opa! Bom. O terceiro é o esmalte. Eu vi que a pipoca, no vídeo da pipoca, dos seis esmaltes delas preferidos, né, dessa tag. E eu amei, gostei muito. E comprei e gostei bastante. Já passei na unha da mão, na unha dos pés. Eu adorei, que é o Morango Silvestre da Colorama. Aí ele é lindo. Ele, assim, na verdade, não fica nessa cor que tá aqui no vidrinho. Ele é esse aqui que eu tô usando. Ah, eu apaixonei por ele. Eu gosto muito de esmalte vermelho. Demais. Aqui, ó. Ele é um vermelho mais aberto que o Scarlet. Ah, eu adorei. Foi uma super dica da pipoca. Gostei mesmo. Né, meu namorado falou que parece esmalte de velho. Mas não é não. Eu gostei bastantão dele. Bom. Vamos para o quarto. Esse aqui da Risqué. É uma alícia. Eu rodei atrás desse esmalte que nem doida. E eu não encontrei. Quem encontrou foi meu namorado. Que lindo. Ele é um rosa meio laranja. Nossa. Olha como tá ficando torto isso aqui. Ah. Subindo a serra. Olha que bonitinho. Ah, eu gosto muito do Malício. Eu acho ele muito fofo. Bom. Ah, vamos pro branquinho agora, né? Pro clarinho. Esse aqui da Colorama. Galáxia. Assim, ó. Quando eu vi ele na prateleira, eu achei ele muito bonitinho. Olha como eu não sou de ficar olhando muito os esmaltes claros, não. Porque eu prefiro mais os escuros. Só que quando eu vi esse aqui, eu achei ele tão bonitinho. Tão meigo. Falei, ah, vou levar. Ele é bem bonitinho. Ele é super delicado. Deixa eu pôr aqui pra vocês. Não, acho que não vai dar pra ver. Mas vamos tentar. Esse aqui, ó. Ele é branquinho com umas partículas prata. Sabe, dá pra vocês verem. Bem, eu acho que não. Mas ele é super bonitinho. Ele é super miguinho mesmo. O outro é um esmalte da Impala. O único da Impala. É o Tanga. Ele é um vermelho transparente. Mas ele é bem bonito. Esse aqui. Ele é parecido com o Morango Silvestre. Esse aqui, ó. Bem bonito, né? Eu gosto, eu amo. E o último, o sétimo, é o 40 graus. Que esmalte lindo. Ele é um vermelho, bem aberto. Bem lindão. É show. Olha aqui. Aqui. É lindo esse 40 graus. É show. Eu amo. Muito bem. E eu tenho um problema que eu não posso... Eu tenho alergia a esmalte. Então aqui eu não posso usar. Só que eu uso porque eu acho muita sacanagem não poder usar esmalte. Me dá... Eu tenho alergia. Me dá coceira. Aqui no canto da boca. No olho. E no pescoço. Fica horrível. Coça muito. Só que eu fico passando a pomada. É incrível. Eu faço a unha. Vamos por hoje. No dia seguinte já corro com aquela coceira. Nossa. É horrível. Mas eu não deixo de usar. Prefiro passar uma pomadinha e ficar com as unhas feitas. A mão da mulher fica bem mais bonita. Eu acho que fica mais charmosa. Né? E é isso. Esses foram os meus sete esmaltes preferidos. E é isso. Tchau. E é isso.